Esse menino fica passando na frente da câmera, essa lá... Esse não tem pai não, é? Ai, de meio, menino... Vamos lá, vamos começar com o básico, meio corpo para aquecer, e depois a gente começa a botar tudo de cabeça para baixo, jogar tudo dentro da gola e no rio... Eu não estou fazendo isso, não, agora não! Eu sou a crosta inteira! Não, volta! Presta atenção! Ah, eu bato ali! Presta atenção! Ó, parada! Bota aquela mão, faz a mesma coisa que tu fez antes... Sim! Isso! E deixa aí! Bom, o bom de ter uma lente feito essa daqui que eu estou, uma 100mm, é que eu consigo fazer o crop da foto direto aqui da lente, então fica muito melhor! Eu sou um adepto do crop louco, eu faço... Eu não... Às vezes eu deixo o braço completo, quer ver só? Sai daí Marcos! Volta com o braço normal ali em cima, Juliana! Se eu tirar uma foto dela assim, para aí, vim, parou, 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 parou! Se eu tirar uma foto dela assim, o braço dela vai ficar muito grande em comparação ao corpo, porém se eu cropar aqui e cortar metade do braço, olha pra cá, levanta mais um pouco o teixo, já fica um pouco melhor, menina, que coisa bonita! Olha a cara de chata, a cara de chata que tu mantém todas as fotos! Eu gosto mais dessa lente, ela deixa quase como se já tivesse com a foto tratada! Pois é, só a olheira química e a alicórnio! Isso a gente resolve depois! Tá derrindo, irmão? Mentira! Vai, ó, vai matando o piojo, isso, levanta mais um pouquinho o queixo, Foi, deixa eu tirar mais um aqui, baixa mais um pouco o queixo, hum, que bonita, eu quero melhorar essa foto, porque ela deixou teu com o ombrinho, muito fino, não, por causa do ângulo, deixou ele enrente ao corpo, ficou fino, é como um bombão assim, ficou fino! Vou fazer mais um, ó, com essa linha aqui eu vou praticamente fazer crop no rosto e soltar, vira um pouquinho mais pra lá o corpo, isso, parou aí, levanta mais o queixo, ó, trava nessa pose, levanta um pouco mais o queixo pra cima, parou, olhando pra cá, olha pra lá, olha, se eu deixar teu com ombro normal, tu quer ficar com o ombrão, mas se eu deixar teu com ombro normal pra baixo, fica muito, muito pra baixo, aí se deixar um pouco mais pra cima, fica mais, olha, o monumento mais fofo, vem cá, peraí, aquela luz tava onde? Vai acompanhando comigo, ah, tá aqui, tá aqui, é, aqui, parou, é aí mesmo. Eu tô tirando umas fotos aqui do Enxu, mas tem que tomar cuidado que esse é a miséria do Guilherminho, aquele, vai, ó, olha, tu tá fazendo o que aí? Eu tô só ali baixo, eu tô... Ai, não ganhei, minhoxa. Hum, que chique, ela. Olha, que sorrisão de propaganda da Colgate. Ai, que puta, Helena! Aperta meu busto não. Aperto sim, tem muito. Tem muito busto. Bora aqui pra grama. Aqui na grama vai dar pra fazer melhor, tem uma flecha de luz maior ali, ó. Ué? Hum, que coisa bonita. Bom, o que eu tô pensando aqui agora, fazer... Usando a luz ali do que tá vindo para cá. Vou deixar a câmera, ela vai ficar um pouco de lado aqui. Deixa eu regular ela aqui pra ficar de boa. Eu acho que aqui tá de boa. Eu vou usar essa luz aqui como... A luz de recorte pra gente ter uma cena mais bonitinha. Vem cá. Agora tem que achar um daquela... Ah, tu tem que ir mais pra trás. Mais, 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 mais. Ajeita a cabeça. Mas... Meu Deus, estou focosa. Cadê essa luz, hein? Que não vai aparecer. Apareceu agora. Parou. Ih, que coisa fofa. Olha pra cá. Relaxar. Foco. Pronto. Ó, tu levanta o queixo pra esconder as olheiras, viu? Que a mãe não dorme direito mesmo, né? Fazer o quê? Eu ia dar uma professora. Fica aí, viu? Fica aí. Peraí. Posso deixar a GoPro aqui? Não, não. Ah, que chato, velho. Aí eu tô gravando. Olha. Olha. O mesmo esquema aqui do corte. Se eu deixar o braço dela completo na foto, fica uma coisa. Porém, se eu corto pela metade, levanta um pouco mais o queixo, fica outra coisa completamente diferente, olha. E aí, não tem mais. E aí, não tem mais. Cede aí, não tem mais. E aí, não tem mais. Cede aí, Marcos. Cede aí. Que duro no bala no drone, porra. Ai, caramba. Sai, sai, sai. Tá vindo, dá vindo. E aí, bora, bora fazer mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, vamos lá, vamos lá. 3, 2, 1, foi. 3, 2, 1, foi. Perfeito, hum, hum, que arraso. Porra, que teto. Porra, para aí, para aí, para aí, para aí, para aí. É o vento. Amor e soca. Bom, agora eu vou ter que configurar a câmera de novo, né? Nós estávamos fotografando nenhum totalmente diferente. 1, barra, 200, f5.6, ISO 640. Calma aí, vim. Que ventinho, vim. Agora. Pera aí, pera aí, perdeu o alvo. Perdeu o alvo a bichinha, rapaz, tão lindo que ele ficou doido, pô. Foi, se concentrou. Vamos lá, cabelo no meio e para frente, isso. Para aí. Está suave, eu vou tentar dar um jeito depois. Olha para cá. Duas mãos na cintura. Traz essa mão mais para frente para esconder a... Bora. Para tu dobrar um pouquinho essa parte daqui, aqui ainda ficou com laranjinha. Foi. Outro laranjinha daqui do buchinho. Um buchinho esconder. Pode ter certeza. Olha para cá. Mão na cintura, as duas, isso. Levanta mais o queixo. Eu não fiz isso com ele. Eu vou mudar uma coisinha na dobra que eu fiz da... Segura aqui. Na dobra que eu fiz do vestido e da parte de cima, porque foi mesmo no meio do bucho. Aí divide teu buchinho em dois. Essa é do vestido, né? Olha para lá. Parou. Fica nessa pose. Travada. Travada nessa pose. Travada nessa pose. Olha para lá. Travada nessa pose. Vai tomar um pouco o queixo. O queixo. Isso aqui mesmo. Aqui é a gente de cinema. Isso nem cabra. Porra, deixa eu gravar isso aí. Caralho. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma